Gente, eu precisava mostrar pra vocês essa vista, olha que coisa mais linda. Então, vamos lá. Tirei várias fotos hoje de tarde, olha essa piscina que delícia. Tô esperando a minha amiga, já tem duas horas já aqui na piscina, me abandonou. Tirei várias fotos hoje de tarde, olha essa piscina que delícia. E aí, gente, vocês só pensam besteira. E amanhã eu vou pra Fortaleza. E aí, alguém aí de Fortaleza? Ó, minha mãe acabou de entrar ali, ó, agora vai ficar desolha do que eu tô falando. Desolhinhas. Cadê a galerinha de Fortaleza aí, hein? Também te amo, Rodrigo. Saudades, amigo. Oi, mãe. Gente, eu posto assim no Insta, né? E aí, qual é a boa de hoje em Maceió? A minha mãe já me manda na hora. Ficar em casa, nada de festa. Sim, gente, tirei várias fotos, bem legais. Depois eu vou escolher pra postar pra vocês. Eu quero saber cadê a galerinha de Fortaleza aí. Amanhã eu tô chegando. Aí, gente. Aí, gente, minha voz é horrível. Eu tenho a voz minha rouquinha. Uau. Por que, será? Será que é porque eu como demais? Comi 13 pedaços de pizza ontem na pizzaria. E olha isso aqui, ó. Tá vendo, meus gordinhos? Oi, papo. Oi, papo. Oi. 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 Bom, gente. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Já tá escurecendo já. É só pra dar um ouzinho pra vocês e mostrar essa vista linda. E avisar que amanhã eu tô chegando em Fortaleza. Hoje à noite eu acho que vou na pizzaria de novo Comer mais um pouquinho só Um beijo, Joana Gente, eu sei que a voz não tem nada a ver com a alimentação Eu tô brincando, né? Eu sempre tive a voz foquinha É normal Um beijo, meus corações Até mais Eu passei rapidinho aqui pra deixar um beijinho pra vocês Sim, eu era de Sanapoldo Eu amo Sanapoldo Minha família mora em Sanapoldo ainda Uma hora dessas eu vou fazer esse negócio de compartilhar a live com alguém, viu? Porque quando eu faço eu sempre recebo algumas solicitações ali Mas eu tenho medo de abrir, seja alguém, né? Mãe educado Porque o que mais tem no Insta É gente que fala besteira, entendeu? E aí não dá, né, gente? Um beijo, meus amores Bye, bye Eu tô com os olhos já vermelhos de tanto ficar na praia Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores